Olá, todas, olá a todos. Eu sou o Renato Rovai e esse é o Fala Rovai, um programa que vai ao ar às 21h30, de segunda a sexta. Às vezes falha, que nem ontem falha. Ontem a gente teve uns problemas para resolver, falhou. Mas hoje a gente está aqui de volta para falar do quê? Do depoimento da capitã cloroquina. A tal doutora, médico adora ser chamado de doutor, mesmo que não tenha feito doutorado, Maíra Pinheira. Bom, antes de mais nada, eu queria pedir para vocês que se gostam desses Fala Rovai, gostam dos nossos programas da Fórum, por favor, não deixe de curtir e de fazer a inscrição no canal. É fundamental. Um terço das pessoas que nos veem não faz a inscrição no canal. É preciso que você se inscreva, inclusive, para poder receber a notificação e ficar informado dos programas que a Fórum faz para todos os seus internautas. Eu estou aqui com, eu assisti o depoimento, assisti, ouvi quase todo o depoimento da Maíra Pinheiro, na CPI da Covid. Quero dizer para vocês que fiquei abismado com a arrogância dessa médica, a petulância e a forma como ela mentia descaradamente utilizando-se de argumentos técnicos, falando como se estivesse num lugar, num espaço de autoridade em contexto. Afinal de contas, ela é médica, afinal de contas, ela trabalha há 30 anos e, afinal de contas, ela não precisa respeitar o MS, nenhuma revista científica, nenhum pesquisador acadêmico, porque ela só se basta. Ela e os médicos que concordam com ela na tese do tratamento precoce que ela ficou entre eu, aprovo, mas desaprovo, não aprovo, porque não aprovo, porque aprovo. Na verdade, ela divulgou o tratamento precoce, fez tudo em defesa do tratamento precoce, mas não quis se comprometer com os de cloroquina, porque admitiu que tinha, por uso equivocado lá em Manaus, matado 22 pessoas. Só o único lugar que a gente tem claras evidências disso, mas isso aconteceu em várias outras partes do país, porque os médicos começaram a receitar desenfreadamente. Tô no pé, cloroquina, não sei o que, ivermectina, é um absurdo. Os filhos levam para idosos com receita médica de amigos, virou uma putaria, para falar o português, claro. Mas aí, num dado momento que ela estava ali no seu hall de mentiras, lhe foi perguntado sobre isso. E vejam o vídeo, o vídeo é claro, preciso, e é importante, porque aí você pode passar para esses seus amigos que continuam defendendo, para mostrar a contradição dessa que é a capitã do time da cloroquina e da ivermectina. Vamos ao vídeo. Vossa senhoria visitou as unidades básicas de saúde para recomendar aos médicos do SUS o uso do tratamento precoce? Não, senhor. Não, não. Não visitei as unidades. Não visitou para recomendar o tratamento precoce? Não visitei nenhuma unidade. Hoje aqui, a nossa maior necessidade é atender o estado do Amazonas. Só para as pessoas entenderem melhor, a doutora Mayra está junto com toda a sua equipe, percorrendo as unidades de saúde. Tiveram, hoje a gente teve cedo lá no hospital Delfina Aziz e assim também ela vai fazer com a equipe em todos os hospitais que são referências para o atendimento à Covid e também aqueles hospitais em que há a possibilidade da gente fazer a ampliação de leitos. Peço de novo a todos os profissionais que trabalham nas unidades básicas de saúde, aos médicos das unidades de pronto atendimento que prescrevam após diagnosticarem clinicamente os seus pacientes o tratamento precoce, ele pode salvar vidas. Essas orientações já foram dadas pelo Ministério da Saúde desde maio. Primeiro, eu quero agradecer o Desmentindo Bozo, porque a gente está usando o vídeo dele, que foi publicado nos seus canais, para mostrar a incoerência e como ela foi pega na mentira em diversos momentos. Esse é o mais claro, porque ela responde ao Renan Calheiros como se nunca tivesse visitado nenhuma unidade clínica de Manaus e depois ela está ali. Aliás, fala, ela é Mayra, né? Eu estou, Mayra, Mayra, tanto faz, é a capitã cloroquina. Ela é apresentada ali pelo secretário dizendo, olha, visitou, teve em todos os cantos, fez, aconteceu, veio aqui para nos salvar e hoje ela negou isso. Como ela também negou uma série de estudos, uma série de documentos científicos e levou lá uma montoeira de papel, né? Segundo ela, são comprovações científicas, né? Só que ela não deu nenhum dado, nenhum estudo científico, não passou nenhum link de que a cloroquina funciona. Bom, o governo vem se encaminhando com essa sequência de fatos. Hoje ela comprometeu também o Pazuello, porque ela, num determinado momento, fala daquele aplicativo e diz que foi um jornalista que entrou no aplicativo, mas não teria hackeado e nem mudado seus dados. Quando o Pazuello falou exatamente o contrário, que tinha sido feito um hackeamento e esse hackeamento tinha implicado em mudanças que, por isso, levou o Ministério da Saúde a cancelar o aplicativo. A Maira falou diferente hoje. Inúmeras contradições, vocês já estão se acostumando a ver isso durante as sessões das CPIs, mas é bom a gente fazer alguns videozinhos assim, rápidos, inclusive para você poder passar para o WhatsApp da família, para mostrar que aquele discurso que talvez ela esteja recebendo dessa capitã cloroquina é falso, como uma moeda de três, como a gente pode verificar nesse desmentido, claro, mais claro e impossível de algo que ela disse hoje e disse no dia quatro de janeiro de forma diferente. Era isso que tínhamos para hoje, queridas e queridos, um beijo no coração, terminamos aqui mais um Fala, Rovai, até! E aí 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 E aí